Dos maiores clássicos do planeta, o maior clássico da Inglaterra, Liverpool e Manchester United, sai faísca! É daqui a pouquinho! Alô, Brasil! Pra você ligado, pra você ligada na tela da EA Sports, chegamos com o maior clássico do futebol inglês, dos maiores clássicos do mundo, Liverpool e Manchester United. Aqui, Anfield, é o palco do jogo, um grande palco do futebol mundial. Meu nome é Gustavo Villani, ao meu lado, Caio Ribeiro na cabine, deseja de arrebentar como a gente imagina. Fala, Caioba! Fala, Guga! Eu espero um jogo pegado, brigado, todo mundo dividindo cada bola e espaço no campo. Vai ser um jogo bem legal de acompanhar, tanto na parte mental, quanto na parte física. e ainda mais belida. O Liverpool vem com esse time para o jogo. O gaúcho Alisson no gol. Alexander Abdel é titular com Robertson nas laterais. E para fechar, mais um jogador, um atacante lá na frente. E o Manchester United está escalado para o jogo. No gol, André Onana. Varane vai jogar com o Maguire lá atrás na zaga. McTominay será titular com Bruno Fernandes no meio campo. E o time entra armado com apenas um atacante. Caioba, uma goleada que chamou a atenção na Premier League temporada 2018-19. Foi entre Liverpool e Arsenal. Conta pra gente. Os Reds jogaram em casa, no Anfield. E não perdoaram. Venceram por 5 a 1 de virada. Com direito a head-trick do Firmino. Salah e Mané fizeram os outros dois gols. Com a saída do Manchester United, já tem bola rolando. Casemiro. Diogo Dalô. Bruno Fernandes com a posse. Bruno Fernandes. Ele desce para o ataque na moral. É pra fazer. Gol! É do Liverpool. Aberto o placar no Clássico. Bola desviada. Bola desviada. Matou o goleiro, cara. Perfeito. Ele tá se lamentando, mas não tinha o que fazer nessa. Ele tá se lamentando, mas não tinha o que fazer nessa. Recomeça o Manchester United. Vamos ver como reage. Tá perdendo agora. Bruno Fernandes. Bola no Mantoni. Bruno Fernandes. Bruno Fernandes com a posse. Bate pro gol. Defendeu o meu boleiro. Alexander Arnold. Mohamed Salah. Tenta proteger. Usa o corpo. Toca, toca com paciência. Esse é o Liverpool. Os Reds querem espaço. Levou a melhor. Corta o passe. Mata o ataque. O passe do Casemiro não é bom. Tocou mal. Luiz Dias. É só mandar pro gol. Gol. Pra aumentar a diferença. São dois de vantagem agora no placar. É o gol da tranquilidade. Deixaram carregar e ele foi, foi, foi. Pra não perdoar. Bola pro fundo do gol. Golaço. Mas a marcação deu mole. Vilani não podia dar essa liberdade pra ele assim. Pra recomeçar o jogo. Dois a zero no placar. Trashball. McTominay. Reguilhão tem ela. Bola enfiada. Quero ver. Salva o goleiro. Aparece bem. Calcula o passe certinho. Intercepta o toque em profundidade. Luiz Dias. Passe pro Van Dijk. Foi bem. Intercepta o passe. Acaba com o ataque. McTominay. Reguilhão tem ela. Rashpott. Rashpott. Bruno Fernandes com ela. Quero ver. Linda defesa. Espetacular, Caio. Espetacular, sim. Vilani, o tempo de reação do goleiro pra conseguir chegar na bola foi sensacional. Da ponta, corta pra dentro. Defendeu Alisson. Que goleiro é esse? Que ponte. Simplesmente sensacional. Bruno Fernandes. Manda na área. E não conseguiu afastar o cruzamento. Tem perigo ainda. Que chance pra voltar pro jogo. No travessão. Tá em jogo. E o goleiro finalmente acaba com o perigo. E isso depois da trave salvar o gol, né? Acho que ele deve dar uma segurada pra esfriar o adversário. Lá vem o United pro ataque. Perdeu a bola. Desperdiçou tudo. Sobe a placa. Vamos ter mais um minuto de jogo. Somos lá. Tá aí. Final do primeiro tempo. Vamos para o intervalo. Daqui a pouquinho tem toda a segunda etapa. O Rashford tá meio apagado. Tem que avisar ele que tem jogo, Caio. Vilani, em qualquer situação, esses números já seriam ruins. Mas ficam ainda piores com o time perdendo. Tá passando em branco. Não tá criando perigo pro goleiro. O Manchester United dá o primeiro toque na bola. Vamos nessa. Começa o jogo pra você na EA Sport. É pra fazer. Gol! É do Liverpool! Luiz Dias. Gol! Quero ver! Linda defesa espetacular, Caio! Espetacular! Começa o segundo tempo. Vamos nessa! Com o Liverpool à frente. Tá com a rédea do jogo na mão. Robertson tem a posse. Ele corta o passe na área. Recupera a posse da bola. Erra o passe. Que burro! Dá zero pra ele. Robertson. Diogo. Passe de bola do Manchester United. Mohamed Salah. Bola bem enviada. Defesaça cara a cara. Ele virou um monstro. Virou um muro pra fechar o gol. A defesa não acompanhou. A defesa não acompanhou a jogada. E ele teve que fazer tudo sozinho. Foi bem demais o goleirão. Batida curtinha por ali. Cruzamento pra segunda trave. Mas tem goleiro pra ficar com a bola. Antony. Perde a posse. Diogo. É só fazer. Essa bola é do goleiro. Reguilon. Belo corte. Mata o passe. Alexander Arnold. A gente passa da metade do segundo tempo. São 25. Temos mais 20 pelo menos. Pra bola rolar. Rashford. Colba limpo. Pra acabar com a festa. Luiz Dias. Soboslai. E o time vai descendo. Impedimento marcado. Mas olha. Por muito pouco. Apertado. Jogo parado. Pra substituição no Liverpool. Mata o tempo. E o time vai descendo. Rashford. Casemiro é acionado. Bom lançamento por cobertura. Continua avançando. Intervenção para salvar na área de defesa. Chega a marcação alta no setor defensivo. Daqui a pouquinho trila o apito pela última vez. Está acabando o jogo. E que vitória do Liverpool, Caioba. Foi uma atuação muito madura hoje. Muito eficiente no ataque, que construiu esse placar confortável. Alisson mergulha e pega. Salvou o time. Não é o melhor do mundo por acaso. Jogo parado. O Liverpool vai mexer. Levanta para a área. Defendeu. Sensacional a defesa. A cabeçada saiu muito boa, mas ele mostrou que está com os reflexos em dia. Joga limpo. Joga sério. Afasta dali. Rouba a bola na boa moral. Na defesa. 44 minutos. Vai subir a placa de acréscimos. Vem Salah. Tem apoio por ali. É agora Salah. O Nenna. Defesa. Passa na ponte. Em vez do cruzamento, escanteio curto. Fim de jogo. O Liverpool comemora três pontos no Clássico. O time construiu a vantagem de dois gols e meteu três pontos na conta. Belo resultado. O time fur e. O time假iz. O time. E ato. O time אחד.